Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, pois eu estou com muita saudade. Meu nome é Maria José e hoje nós iremos estudar ciências com o tema misturas. Vamos entender o que é misturas? As misturas são formadas por mais de uma substância. Como vimos, misturas podem ser homogêneas e heterogêneas. Vamos entender o que é mistura homogêneas? Um tipo de solução, mistura, que apresenta apenas uma fase, ou seja, não é possível ver quais substâncias compõem a mistura. Quando ela se junta, automaticamente não dá para ver quais são as outras misturas. Elas se transformam somente em uma fase. Vamos ver exemplos mais tarde. Agora, nós iremos ver a heterogêneas. Esse tipo de solução pode apresentar uma ou mais fases que podem ser vistas. Ou seja, nós podemos ver a divisão das fases na mistura heterogênea. Aqui é uma mistura do nosso dia a dia. O café com leite é uma mistura que é homogênea, ou seja, ela não tem divisão de fases. Vamos passar para uma mistura heterogênea. A água com óleo. Nós podemos observar as fases, porque ela não vai ficar homogênea. Ela tem uma separação de fases. Dá para observar na imagem. Agora, nós iremos fazer alguns experimentos com essas misturas. Água com açúcar, água com sal, água com óleo, água com bicarbonato de sódio, vinagre com detergente. É a hora mais legal. Vamos lá? Agora, chegou a fase mais legal da nossa aula. Nós iremos fazer experimentos. Nós vamos pegar um pouco de água, colocar em um foco. Nós vamos pegar uma colher e colocar uma colher de açúcar. Não vamos usar muito material. Vamos misturar. Mexe bem. E aí, vocês irão identificar que o açúcar está derretendo. Ou seja, nós conseguimos uma mistura homogênea. Então, açúcar com água, a mistura é homogênea. Peguem o caderno de vocês, façam essa tabela e escrevam na frente. Quais misturas serão homogêneas e quais misturas serão heterogêneas? Vamos lá? Então, nós observamos que água com açúcar é uma mistura homogênea. Não dá para separar as fases. Vamos deixar aqui. Mais um pouquinho de água. E uma colher de sal. Vamos misturar. Bem mistura. Também, nós conseguimos uma mistura homogênea. Uma fase. Somente uma. Não dá para identificar as duas distâncias que existem nessa mistura. Então, nós conseguimos uma mistura homogênea. Mais um pouquinho de água. Água com óleo. Nós vamos misturar. Misturar bem. E vamos aguardar um pouquinho. Nessa mistura, nós conseguimos a mistura heterogênea. Ou seja, ela já está formando as duas fases. Aguardamos somente um pouquinho e aí a gente vai ver exatamente a divisão entre as duas fases. Vamos reservar e aguardar um pouquinho e agora nós iremos fazer mais uma mistura. Vamos colocar detergente. Detergente. Com o fim. Vamos mexer Nessa mistura também nós conseguimos uma mistura homogênea Vamos reservar Ficar aqui E por último nós iremos utilizar o bicarbonato de sódio Bicarbonato de sódio nós iremos pegar um pouquinho de água E uma colher do bicarbonato de sódio Nessa mistura também Conseguimos uma mistura homogênea Agora nós iremos fazer a mistura das misturas Vamos pegar o bicarbonato de sódio com vinagre e detergente E vamos fazer Vamos colocar nesse bincãozinho para ver o que acontece Eu irei colocar o detergente com vinagre Um pouquinho Em seguida o bicarbonato de sódio com água Nós vimos que gerou uma espuma O nome dessa espuma é uma reação química Ou seja, entrou em contato com as duas substâncias e gerou um outro elemento químico Então nós temos uma reação químico Então nós temos uma reação química Beijos Beijos Aguardo vocês no WhatsApp Tchau Tchau Tchau